Apresentamos o Parque Estação Jandira. Com ótima localização, o empreendimento fica a 200 metros da Estação Jandira da CPTM, ao lado do Parque Municipal, em frente à Prefeitura de Jandira, com fácil acesso ao Rodoanel e Rodovia Castelo Branco, e próximo à cidade de Barueri. Além disso, o Parque Estação Jandira fica na rua Manuel Alves Garcia, próximo ao centro de Jandira, e oferece uma grande gama de comércios e serviços na região. Mais de 17 mil metros quadrados em áreas, com 12 torres, dois dormitórios com vaga na garagem. E para garantir ainda mais a sua qualidade de vida, temos ótimas áreas de lazer para a sua família, com toda a segurança que só um condomínio fechado pode oferecer. Com playground, churrasqueira e a praça de encontro. Tudo isso com segurança 24 horas para você e sua família. A qualidade construtiva que só a Trisul pode oferecer. Com os grandes diferenciais de entrega, sempre utilizando os melhores materiais do mercado. Oferecemos as melhores condições e vantagens para você sair de vez do aluguel. Lembrando que nos enquadramos no Minha Casa Minha Vida, e que você ainda pode usar o seu FGTS no financiamento. O Parque Estação Jandira era o que estava faltando para você realizar o sonho da casa própria. Entre em contato com um dos nossos corretores e mude de vida. Entre em contato com um dos nossos corretores e mude de vida.